O que você prefere? Ficar sem usar o celular por um mês ou ficar sem comer chocolate por um ano? Comer uma colher de pimenta em pó ou ficar sem dormir por 24 horas? No quiz de hoje, você terá que tomar as decisões mais difíceis da sua vida. Será que você consegue? Então já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal Desafio do Quiz e ative o sininho das notificações. Agora sim, vamos nessa! Número 1. Você prefere não sentir cheiro ou não sentir sabor? Número 2. Você prefere ser congelado ou ser enterrado? Número 3. Você prefere andar descalço em brasas de carvão ou dormir num quarto cheio de aranha? Número 4. Você prefere enfrentar um exército de ratos ou enfrentar um exército de baratas? Número 5. Você prefere ser incapaz de mentir ou ser incapaz de falar a verdade? Número 6. Você prefere viver em uma casa caindo aos pedaços ou morar em uma mansão assombrada? Número 7. Você prefere levar uma mordida de cachorro ou uma picada de abelha? Número 6. Você prefere ficar sem ler ou sem falar? Número 9. Você prefere ficar sem usar o celular? Por um mês ou ficar sem comer chocolate por um ano? Número 10. Você prefere ter o corpo coberto por pelos ou ter o corpo coberto por escamas? Número 11. Você prefere passar um ano sem tomar banho ou assistir um filme de terror à meia-noite? Número 11. Você prefere ter comidas de graças ou viajar de graça? Número 11. Você prefere ter as mãos grudadas na cabeça ou os pés grudados no chão? Número 11. Você prefere ficar sem música ou sem Netflix? Número 11. Você prefere ficar sem internet ou sem celular? Número 11. Você prefere ficar preso dentro de um jogo ou ficar preso em um labirinto? Número 11. Você prefere participar de um desafio de comer inseto ou fazer um salto de bungee jump? Número 11. Você prefere pisar em um escorpião ou ser picado por um maribondo? Número 11. Você prefere ficar sem falar por uma semana? Ou assistir um show de palhaço? Número 20. Você prefere vender essa casa ou vender esse carro? Número 21. Você prefere ficar em uma casa mal-assombrada durante a noite ou passar um dia inteiro em um cemitério? Número 22. Você prefere zumbidos dos pernilongos ou picadas dos pernilongos? Número 23. Comer alimento extremamente picantes ou colocar a mão em um recipiente cheio de vermes? Número 24. Você prefere enfrentar um tornado ou enfrentar um terremoto? Número 25. Você prefere saltar de um penhasco para um lago desconhecido ou ficar trancado num quarto escuro por 24 horas? Número 26. Você prefere colocar uma aranha na mão ou ficar sem comer por 24 horas? Número 27. Você prefere abandonar a sua carreira ou abandonar os seus amigos? Número 28. Ter a voz do Pato Donalds ou ter a voz do Scooby-Doo? E aí, quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir aqui no canal Desafio do Quiz. Até o próximo vídeo!